Conhecer para preservar o cerrado. Esse é o nome do projeto que faz o levantamento de plantas nativas do segundo maior bioma da América do Sul. O foco são as áreas localizadas fora de unidades de conservação. Este ano, os pesquisadores do Jardim Botânico de Brasília estudam as espécies presentes no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É aí que a gente vai descobrir se essas plantas são plantas comuns, que a gente chama, ou se elas são plantas especiais. Nem todas vão ser raras ou endêmicas, mas dependendo da espécie, a gente sabe identificar se essa área é uma área bem conservada ou não tão bem conservada. Para realizar o estudo, os biólogos vão até a Chapada dos Veadeiros fazer a coleta das plantas. A gente leva um caderninho de coleta, câmera fotográfica, equipamentos para cortar as plantas. Então, tesoura de poda, podão, para cortar a planta alta, né? E jornal e a prensa para a gente já ir guardando as plantas bonitinhas. Depois, elas vão para o processo de secagem. Logo em seguida, são montadas em cartolinas, com dados de onde, como e quem coletou. Além de informações sobre a coloração das espécies. E aí, depois, nós estudamos esse material, né? Esse material é trazido para o acervo do herbário, é distribuído dentro do acervo e a gente faz a identificação taxonômica desse material. Mas, para realizar esses estudos, os biólogos ainda têm um longo caminho pela frente. O tempo de coleta é demorado. A equipe precisa de um ano, já que as plantas florescem nas diferentes estações. Até agora, foram três viagens para a Chapada dos Veadeiros. Uma por mês. Na próxima expedição, o grupo vai colher sementes e trazer para o viveiro do Jardim Botânico. Para trazer tanto novas espécies, quanto também garantir uma variabilidade genética na produção de espécies que a gente tem aqui no DF mesmo. Nossa intenção é produzir mudas, principalmente aqui para o uso do Jardim Botânico, tanto para a parte ornamental da área de visitação, quanto para o reflorestamento da nossa estação ecológica. Em paralelo com as coletas, ocorre o monitoramento de animais. Tudo dentro do mesmo projeto. O levantamento da fauna pode indicar, por exemplo, o grau da atuação humana sobre a natureza. Mas a gente também instala armadilhas fotográficas para a gente fazer o registro da fauna. E todo o registro de fauna que a gente vê também pegada, fezes, ossos, penas, alguns rastros, que a gente chama. Então a gente já viu desde ratinhos nativos, cuicas, saruês, até onça pintada. A gente viu a onça preta, que é a pantera negra. Então a gente tem o registro dela, a gente tem registro de raposa, lobo do mato. A ideia é que os resultados da iniciativa cheguem até a sociedade. O trabalho vai render publicações de artigos, assim como foi na primeira edição do projeto. Em 2017, os pesquisadores realizaram as coletas em Pirinópolis. O material recolhido nas expedições fica no acervo do herbário. Os interessados em realizar estudos dessas flores podem entrar em contato com o Jardim Botânico. TV Suprem Para uma nova consciência Uma nova televisão Uma nova televisão Uma nova televisão Tchau.